Amanhã o Santos enfrenta o Operário na Vila Belmiro e vocês podem esperar um Operário diferente e talvez muito mais agressivo do que ele tem se mostrado nessa Série B. Para quem não me conhece, eu sou o Manu, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Santos no Grau. E esse é o nosso pré-jogo de Santos de Operário, jogo que rola amanhã na Vila Belmiro. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, deixa o like já adiantado, que é muito importante, porque assim o algoritmo recomenda o vídeo para mais e mais santistas e não siga nas redes sociais, Santos no Grau está no Facebook, Instagram, Twitter, Threads, em todo lugar. Direto ao ponto, o Operário é o décimo colocado dessa Série B, tem 39 pontos, 11 pontos a menos que o Santos, que é o vice, com 50 pontos, só que o Operário tem um jogo a menos. Se ganhar esse jogo a menos, tem 42 pontos. E aí ele entra na briga pelo G4, porque o Mirasol, que é o quarto colocado, o primeiro time no G4, tem 46 pontos, assim como o Sport, que é o terceiro colocado. Então vamos fazer uma matemática básica aqui. 39 pontos, mais 3 pontos do jogo adiado, 42. Se venceu o Santos, 45. E Mirasol, quarto colocado, e Sport, terceiro colocado, ambos com 46 pontos, se enfrentam nessa rodada. Logo, ou um dos dois não vai marcar pontos, ou os dois vão marcar um ponto, se empatarem. Vão no máximo a 47. 39 pontos, mais os 3 do jogo adiado, mais 3 vencendo o Santos, 45. Fica a dois pontos do retorno. O Operário precisa vencer o Santos neste sábado. Então, isso justifica uma postura mais agressiva do time do Operário. Eles podem vir para atacar o Santos e para vencer. Esse fui eu vendo o copo meio cheio a favor do Operário. Agora vamos ver o copo meio vazio. Primeiro que esse jogo a menos, que eu falei, é contra o Sport na casa do Sport. Sport franco favorito. Até porque depois que passou a ser treinado pelo Pepa, passou a jogar muito melhor. Segundo que, é contra o Santos na Vila. O Operário é um dos piores visitantes da Série B. Ganhou só duas partidas fora de casa. Uma contra o Ituano em abril. E de abril para cá, ganhou só da Ponte Preta. Algumas rodadas atrás, em agosto. As duas últimas partidas que fez fora de casa, perdeu para o Ceará e perdeu para o Amazonas. Ambas por 2x1. O Operário também é um time que marca poucos gols. Tem o segundo pior ataque da competição. Atrás apenas do Brusque. O Brusque fez 20 gols. O Operário fez 22 em 27 jogos. O Operário não marcou gols em 10 jogos dessa competição. É bastante coisa. O artigo do time é o Maxwell, que tem só 4 gols. E vai encarar melhor a defesa do campeonato que a defesa do Santos. Ou seja, tudo indica uma vitória tranquila do Santos. Principalmente se o Operário decidir vir com a postura agressiva. Que não é a postura natural do time. Mas eles precisam. Em compensação, o Operário tem a segunda melhor defesa do campeonato. Só perde para a defesa do Santos. E tomou um gol a menos só que a defesa do Santos. O Santos tomou 20 gols. O Operário tomou 21 em 27 jogos. Então é um time que também toma poucos gols. Se o time vier retrancado. O Santos, que já é um time que naturalmente tem dificuldade para criar. Quando precisa propor o jogo. Vai ter um grande desafio aí. Eu acho que deve apostar bastante em bola aérea. O Santos deve apostar bastante em bola aérea com o Wendel. Não acho que o Operário vai vir agressivo. Pode ser que venha. Precisa vencer. Mas eu não acho que ele vai vir aberto. Acho que vai vir fechadinho para jogar por uma bola. Um escanteio. Um cruzamento. E se empatar. Tudo bem. Detalhe é que, como eu falei. Nessa rodada tem Mirasol Esporte. Mando do Mirasol. O Santos está 4 pontos à frente do Mirasol e do Esporte. Tem 50 pontos. Mirasol Esporte tem 46. Ou seja, se o Santos ganhar, vai a 53. E aí, ou o Esporte continua com 46 porque vai perder para o Mirasol. Ou o Mirasol continua com 46 porque vai perder para o Esporte. Ou o Esporte e o Mirasol vão a 47. Porque empato. Uma vitória deixa o Santos 6 ou 7 pontos à frente de Mirasol, de Esporte ou dos dois. Então, jogo crucial aí. Fundamental. Pode dar para o Santos 3 rodadas de vantagem acima de Mirasol ou Esporte. Lembrando que o Esporte tem um jogo a menos, né? Seria legal o Esporte vencer esse jogo. Mas é mando do Mirasol. Enfim. Esse foi o nosso pré-jogo curtinho. Falar rapidamente sobre... O próximo adversário do Santos é um time que se defende muito bem. Ataca muito mal. O Santos tem o segundo melhor ataque. A melhor defesa. Está jogando em casa contra um time que não ganha fora de casa. Raramente faz gols. Então, a gente tem tudo para ganhar. E esse é o grande problema, às vezes, né? Vocês sabem como é que é o peixão da vida. Amanhã é dia de passar nervoso, de qualquer jeito. Gostou do vídeo? Deixa o like. Deixa o like para fortalecer. Não se esquece de se inscrever no canal. Ative as notificações. Nos siga nas redes sociais. E amanhã, depois do jogo, tem o pós-jogo. Beleza? Para cima dele. E amanhã, depois do jogo. E amanhã, depois do jogo. Obrigado.